Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje nós faremos a correção dos exercícios que eu passei na última aula sobre o adjetivo. Perfeito? Vamos lá. Então, hoje é a correção. Olha lá, o primeiro exercício, pessoal, eu estava pedindo para vocês identificarem os adjetivos ou locução adjetivo nas orações abaixo. Vocês podiam circular ou grifar, né? Aquela moça é muito bela. Então, pessoal, olha só, o adjetivo aqui, bela, está se referindo a moça. Então, o adjetivo aqui é bela. O bom homem chegou cedo. Bom é um adjetivo que está dando qualidade para um substantivo, que é homem. Letra C. A escola possui paredes coloridas. Olha só, escola é um substantivo coloridas. Paredes dá nome, coloridas. Coloridas está dando uma qualidade à parede. Então, colorida é adjetivo. Vamos lá, pessoal. Ele possui amor de pai. Olha só, aqui é uma locução. Perfeito, pessoal? E a última, porém não menos importante, as crianças estão felizes. Olha só, felizes. Feliz está vinculando a crianças. Crianças é o nome. Então, feliz é um adjetivo. Espero que tenha acertado. Quem não acertou, pode assistir essa aula mais de uma vez, tudo bem? A questão dois, pessoal, está pedindo para vocês transformarem as locuções em adjetivos. Como exemplo, do estado estadual. Vamos lá. Da federação. Federal. Com asfalto. Asfaltada. E tem C. Com buracos. Esburacada. Pessoal, às vezes a letra vai sair feia aí, porque eu estou escrevendo direto no computador. Não fica muito bom mesmo, tá? Mas no som dá para vocês ouvirem e seguirem a conexão. Cheio de perigos. É perigosa. Letra E. D. Terra. Térrea. D. Barro. Barrenta. Aí, pessoal, espero que vocês tenham acertado. Para quem não acertou, não tem problema, pode assistir o vídeo novo e pode assistir a aula que está no canal. E pode fazer a correção depois de tentar fazer sozinho novamente o exercício e fazer a correção, tudo bem? Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos. Fiquem com Deus. E aí, pessoal, vocês têm uma boa 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 boa... Obrigado.